Olhando pro futuro só tentando enxergar Vivendo no presente da vontade de gritar Liberdade é escolher seu compromisso Como não se entregar sem fazer um sacrifício Somos a voz da luz carregando nossa cruz Somos a voz de Deus desvendando o sinal seu Atravessando a rua sem pensei pra onde ir Com o norte tatuado sem pressa que sentir A vida é uma passagem, é A vida é mó viagem, é E só viaja quem é louco E eu canto e não fico rouco A vida é uma passagem, é A vida é mó viagem, é E só viaja quem é louco E eu canto e não fico rouco Pois sem fé Eu não sou ninguém E eu busco um além do que os olhos podem enxergar E do que a alma pode sentir E só fé me trouxe um novo amor Minha vida, minha arte faz parte do meu show E me fez ser quem sou A vida é uma passagem, é A vida é mó viagem, é E só viaja quem é louco E eu canto e não fico rouco A vida é mó passagem, é A vida é mó viagem, é E só viaja quem é louco E eu canto e não fico rouco E eu canto e não fico rouco Pois sem fé Eu não sou ninguém E eu busco o além do que os olhos podem enxergar E do que a alma pode sentir E só fé me trouxe um novo amor Minha vida, minha arte faz parte do meu show E me fez ser quem sou Pois em fé eu não sou ninguém E eu busco além do que os olhos podem enxergar E do que a alma pode sentir E só a fé me trouxe um novo amor Minha vida, minha arte faz parte do meu show E me fez ser quem sou Como propósito de vida, felicidade Tá tudo bem, não tá tudo bem, faz parte Mas sem espaço pra negatividade, ok Eu tenho pressa, mas ando sempre devagar Não me acelera, eu sei aonde vou chegar A vida é minha, por isso posso dizer Que eu sou livre, livre pra escolher Minha melhor metade é você E a outra metade busco entender Mas de alma pra alma é sempre singular Seu abraço, lar doce lá, ei vencer Minha canção Toca e me inspira, que eu sou violão Instrumentos da vida, nossa afinação Leve, leve, levando a vida Ouvir sua alma é medicina Sinta, seja, aceita, respeito E às vezes, só fale besteira Emocionado, emocionante Me vejo e me sinto gigante Sem medo de ontem, calma na alma A vida é um sopro, seja flauta Na vida, a pessoa mais importante É você, não por egoísmo Mas porque se você não estiver bem com você mesmo Como que você vai estar bem pro próximo Sorria para a vida Porque pode ser um convite Na vida, somos um simples instrumento E precisamos estar alinhados e afinados Pra que nosso propósito Possa fazer de nós uma canção O simples resolve tudo Somos um só Paz O simples Quando a luz não vem, é um dia lindo Quando eu sentir seu coração, eu acho que é bem Baby, cause everything is gonna be alright And I light up my life You are sunshine Just take your time, your time, your time With you, with you One life, with you, with you One life, with you, with you One life, you and I, and all the stars With you, with you One life, with you, with you One life, with you, with you One life, you and I, and all the stars Light up my life You are a sunshine Just take your time With you, with you One life, you and I And all the stars With you, with you One life, you and I And all the stars 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 Eu só quero aproveitar O paraíso quer sentir o seu olhar Amor, vem que eu te espero bem aqui Não vou a nenhum lugar sem seu sorrir Sem seu sentir não há sentido em seguir Oi, 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 diga pra mim Estou sentindo tanta falta de você É quase que eu não sei o que fazer Eu só te vejo simples assim Oi, 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 então essa aqui escrevi de coração Não tenho muito, mas tem essa canção E quando fecho os olhos, eu imagino assim Areia, mar, altar e você dizendo sim Então diga sim, diga sim pra mim Então diga sim, diga sim pra mim Amor, vem que eu te espero bem aqui Não vou a nenhum lugar sem seu sorrir Sem seu sentir não há sentido em seguir Oi, 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 diga pra mim Estou sentindo tanta falta de você É quase que eu não sei o que fazer Eu só te vejo simples assim Oi, 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 então essa aqui escrevi de coração Não tenho muito, mas tem essa canção E quando fecho os olhos, eu imagino assim Areia, mar, altar e você dizendo sim Então diga sim, diga sim pra mim 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 Você salvou minha vida, frase de todo santo dia Nunca nasci, só renasci Porque pra mim, eu sempre existi O peso do mundo nas minhas costas fica leve Quando Deus fala baixinho Segue, filho, segue Vejo anjos ao meu redor e os chamo de amigo Vejo a referência no olhar quando adivinham o que sinto Eles nem sabem que seu abraço é divino E a sensação de segurança é o que eu faço de abrigo Eu fico aqui pensando que às vezes eu só penso, eu tô cansado de pensar Por isso a vida me propõe provas que aceito para que eu seja a inspiração da minha vida Me olho no espelho todos os dias e falo Irmão, você é o melhor Controle seus sentimentos, pior que o ódio, só a dó Eu já caí, levantei, caí, levantei, caí, levitei O som do meu coração é meu hino Desde pivete, eterno moleque, assim que sigo Pela busca da pura essência Resistência, persistência, não importa o que aconteça Um dia me olhando no espelho Um moleque de 14 anos me disse isso E aí que entendi o que é compromisso Eu rezo por nós e faço de mim a oração Que não tenhamos que escolher entre a razão e emoção Eu fecho os olhos e faço de mim intuição Porque só ela foi capaz de compor essa canção Desejo de novo Desse jeito O seu beijo É me causa o efeito Aquela noite na Vila Amada Um bar de rap que nos fez dançar Um bar de samba que nos fez rimar E duas, três noites de insônia Você me faz acreditar Que existe um lugar E aquele lugar É que eu Desejo de novo Desse jeito O seu beijo É me causa o efeito Um convite inesperado Pra ir naquele show lotado Entre risadas e risadas No fim voltar para aquele lugar Um convite inesperado Um convite inesperado Pra ir naquele show lotado Entre risadas e risadas Em fim saber qual o nosso lugar Desejo de novo Desse jeito O seu beijo O seu beijo Me causa o efeito Desejo de novo Desse jeito O seu beijo Eu me causa o efeito Desejo de novo Desejo de novo Desejo de novo O seu beijo Desejo de novo Desejo de novo Desejo de novo O seu beijo E quando a vida Pede um pouco mais de calma E quando a vida Pede um pouco mais de alma Eu tento entendê-la E quando a vida Pede um pouco mais de paz E quando a vida Pede um pouco mais de caos E em Yang Eu Normal Segundo a pressa De uma vida sem pressa Desacelero tudo aquilo Que me resta E agora vai saber O que me resta Buscando razões Pra nunca desistir Eu sou a razão de nunca desistir Porque hoje sei O quanto vale Estar aqui Estar aqui Buscando razões pra nunca desistir Eu sou a razão de nunca desistir Porque hoje sei O quanto vale Estar aqui Estar aqui Buscando razões pra nunca desistir Eu sou a razão de nunca desistir Porque hoje sei O quanto vale Estar aqui Estar aqui Buscando razões pra nunca desistir Eu sou a razão de nunca desistir Porque hoje sei O quanto vale Estar aqui Estar aqui Estar aqui Tchau. E não se esqueça, somos estrelas a caminho de um novo sol, um novo sol E não se esqueça, somos estrelas a caminho de um novo sol, um novo sol E amanhã, vamos ver onde acordamos amanhã E só me veja, como um garoto que busca aquilo que almeja E sem problemas, a vida não faz sentido se for só problemas Seremos crianças, jovens demais, adultos demais E sábios o suficiente pra nascer de novo Seremos crianças, jovens demais, adultos demais E sábios o suficiente pra nascer de novo E não se esqueça, somos estrelas a caminho de um novo sol, um novo sol E não se esqueça, somos estrelas a caminho de um novo sol, um novo sol E amar, 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 amar E só Amar e só E amar, 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 amar Amar, 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 amar Amar e só E amar é só Música Minha vida é uma missão, foco e fé em ascensão Sempre que tento acertar, eu fracasso E sempre que acerta é porque falhar, não é uma opção Eu venho em nome do além, além dos instintos, além dos vícios, além da vaidade, além do ego Mas jamais além da verdade Jamais A força vem de dentro, a coragem vem do medo O tudo vem do nada, e o nada é só receio Caminhando, caminhando, caminhando É nossa fé inabalável que me mantém Cantando, cantando E quanto mais eu vivo, mais eu descanso O que não é novidade é que ninguém é daqui Eu não vim pra me explicar, eu vim pra traduzir Eu sou o ontem, o hoje e o amanhã Me apelidaram de esperança, mas eu sou só uma criança Eu sou o que sou, eu sou esse momento A esperança me permite a cabeça levantar Muitos me conhecem como Vitor Mas a eternidade Como pilar Pilar Como Pilar